Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando nossa série Let's Play do One Piece Odyssey aqui do Playstation 5, o jogo que a gente recebeu da Bandai Namco em antecipado, então brigadão aí ao pessoal da Bandai, obrigado também ao pessoal do Voxel no meu trabalho, tem link aqui na descrição para vocês lerem o meu review do jogo, e a gente no vídeo anterior derrotou aí o Crocodile, resolvemos a guerra civil de Alabasta, falamos aí com o pessoal por aqui, aparentemente o item voltou, porque eu tinha pego, ah não, voltou a caixa, mas não voltou o item, e aí a gente vai ter que dar um rolezinho aqui em Alubarna, ainda para achar o pessoal, já estão ali já né, não foi difícil achar Nossa, mas esperava um pouco mais da ceninha aí, tipo, separou meio por nada né, tá bom então, não se preocupe comigo, vai brincar com seus amigos, ver vocês brincando eleva o espírito dos adultos Ah, teve um arco emocional maior nessa fala do NPC do que no encontro do Bandai, as cidades portuárias de Tamarisk e Nanorana estão começando a transportar cargas, estou muito grato Bom, pelo menos a gente tem esse rolezinho da vitória, para comemorar com o pessoal, o concerto, o portão quebrado está atrasado, desculpa o incômodo, mas teremos que usar outra entrada, tá, esse aí não está comemorando muito não né, o resto do povo, tudo em festa aí Ah, o ar do triunfo, pô Meu filho adorava o crocodile, não sei como explicar isso para ele Ah, rapaz, é a missão de ser pai aí, é um passo de cada vez E vocês aí Estou convocando qualquer voluntário para a reconstrução de Yuba Ouvi dizer, acharam água do oásis de Yuba, enterrado na areia, não acredito, mandou bem, Totó Ah, ali faltou um pouquinho de coisa na tradução né Todos os soldados impostores daqui foram pegos, não se preocupem, estamos patrulhando a área regularmente Ah, até item para nós, não né, a gente já fez a limpa Ouvi dizer que foi a princesa Vivi que parou a guerra Foi por isso que ela passou tanto tempo desaparecida, se preparando para isso? Com certeza, só pode, a princesa Vivi se importa mesmo com a labasta Ah, a justiça foi feita ainda aqui no mundo das memórias Dá para ter noção de como os embates foram brutais olhando para o resultado Mas a guerra acabou, temos que limpar as coisas e trazer a cidade ao normal Eu disse a uma espada, achei como chegar ao palácio, mas ele começou a andar na direção oposta Nunca conheci ninguém tão perdido Acho que ainda está por aqui, tem a sensação de que está completamente perdido Ah, de quem será que ele está falando hein? Então calma, basicamente deve ter uns ouro Por aqui Não? Ok, achei que estaria, tipo, nessa área Desculpa, não pode passar aqui agora e tal Poucas palavras, ok Hum, se o portão estivesse aberto, podemos transportar a carga mais fácil Acho que não devo reclamar Vamos só fazer o que dá, por enquanto Esse canhão vai acabar sendo removido Até lá, não toquem nele Ah, está ali ó Olhando para o nada Oh, não é o Luffy, não é o Luffy? Você vai voltar para o palácio, não é? Vamos lá Cara, é tão, como eu falei, bobeirinho você ter a missão de Achar o pessoal ali Por que você quer jogar fora os sacos de areia? Eu resolvi isso sozinho, mas agradeço a intenção Se tiver faltando madeira, use o quanto quiser, não precisa agradecer E aqui, a gente vai poder fazer compra, da outra vez não podia Minha loja saiu ilesa porque os soldados do Exército Real A protegeram desesperadamente Quero agradecê-los, mas não sei que tipo de presente oferecer Ah, e aí oferece nenhum Pô, muito obrigado, viu? Ah, não, tem um baú aqui Talvez já tivesse antes, eu que não vi, né? Mas seja como for Acabou sendo um presente mesmo assim Ah, não, me ele Sei com tanto prematuro, mas estou pensando em começar a reabrir o negócio Estou trazendo os produtos de Danohana Ah, espera, está me matando Ei, não me Que machô, então, vamos lá Vamos indo Alguém precisa de comida? Tudo pela metade do preço Por tempo limitado Então, é o bastante? Sim, eu devo conseguir me virar Mas também quero consertar a casa do meu vizinho Entendo, certo Vou pegar mais um pouco Eu trouxe mais ou mais coisas de casa Não é muito, mas acho que pode mudar na reconstrução de Alubar, né? Tipo, ali pra baixo Quem que está aqui? Deixa eu andar com o chopper de bobeira Estou ocupado limpando os destroços adiante Então apenas os funcionários podem passar Vocês poderão visitar o quanto quiser em breve Nosso reino tem um futuro brilhante Ah, então é o sinal de que o resto do bando Está todo pra cá Vamos, chopper, no seu passinho Encontrar o resto dos nossos amigos O que você vai fazer? Voltar pra sua cidade? Não, somos nós que fazemos isso a cidade Não posso simplesmente ir embora Certo, então vamos ajudar na reconstrução amanhã Nós podemos voltar pras nossas cidades Quando deixarmos essa em melhor estado Ah, o Sanger Claro que com várias mulheres em volta É muito tempo, Luffy E agora está faltando alguma coisa ainda A Robin, né? Será que ela não voltou sozinha? Eu vou entrar no exército real quando eu crescer Essa é a chamada Fonte da Beleza Onde belas, como eu, costumo se encontrar A velhinha Ah, é? Então tá, vou seguir a call aí Esperar, a corrente é tão calmante A paz interior é o segredo da minha beleza Vamos subir, então Deve estar na outra área ali A Robin Vem um cara dando em cima de várias mulheres ali adiante Com certeza não era daqui Já achamos esse Esse assediador em potencial aí E aí Cara, tá meio que começando a ficar sem muita alternativa Minha voz tá por aí Contando grandes casos sobre mim Foi muita sorte eu ter expulsado da nossa casa Na base do soco um impostor do exército rebelde Mas que bom Eu juro que eu fiquei com medo da história que tava contando A gente aqui Tinha expulsado a velha da casa do soco Eu falei, caraca, isso aí é É o exemplo que vai dar mesmo Vocês tá bem? Pode ser difícil carregar um barril cheio de água sozinho Eu não consigo É porque tipo A gente já começou Foi por aqui, não foi? Aí aqui não deve poder ir também Eu tava cheio de itenzinho aqui Ah, talvez até Mais adiante pra cá Essa pessoa aqui a gente tinha falado Ah, é, alguém tinha falado que tinha gente no templo, não? Viu uma mulher de cabelo preto na frente do templo mortuário Ela era linda Então, obviamente, já sabemos que é a nossa robinzita Onde estará? A área em torno do templo mortuário ficou relativamente intocada Isso nos ajudou a trazer as coisas de volta ao normal rapidinho por aqui Nós somos os irmãos da entrega Entregadores famosos em Alabasta É claro que estamos transportando itens de emergência agora Estamos tão entrosados que nós dois valemos por quatro Ah, serviço de primeira, hein? E por que não houve batalhas entre os exércitos real e rebelde por aqui? Bom, dizem que tinham os caras do Baroque Works Ah, é O templo mortuário é o jazigo da família real Eles podem ter roubado os túmulos Ah, só na fofoca e especulação Ah, roba ele, ah Luffy, você veio para te迎er? Agora é reunir o bando, né? Ah, fica, meu Deus oveu! Lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lazy-lot A gente deve ter que верar comigo Ele vai voltar com a palavra de Lobin Agora, você vai começar com a sua rosa Agora, você vai gerar bando Eu também, Sanji, que vai morrer com o worsen Ah, tá. Viu que a gente falou com ela, mas não entrou no bando. Ela fala a mesma coisa de novo, né? Ah, tá. Vai ficar lá pra não interagir com ela. Ah tá, o objetivo tá apontando agora. De volta lá pro outro lado. É engraçado, ah, ele tem o ingrediente na frente, mas de certa forma então não precisava ter falado com a Robin, embora o jogo considerasse obrigatório. Isso acaba esticando um pouco artificialmente a duração do jogo. Crocodile é realmente maligno e fazendo o exército rebelde e real lutarem um contra o outro. Assim, ele faria qualquer coisa pra alcançar seus objetivos. Depois que não houvesse nenhum líder no reino, o Crocodile apareceria como herói e assumiria o trono. Esse era o plano dele. Só um dos sete corsários vai bolar um plano tão ousado. Isso que se bobear um dos sete corsários mais fracos ou mais fraco, né? Fica até aí a questão. Quem você acha que é o do Shichibukai o mais fraco deles? Pensando assim, de sopetão, acho que é o Crocodile mesmo. E o banquete está começando. Por favor, entrem logo. Obviamente, vamos. Mais uma festa aí. Fica até aí. A ver... Não... Eu não acho que o mundo é muito bom. E que é, enfim... A ver, eu falei... É um cara que você fez isso mesmo. Eu falo sobre o imaginário. Eu vou te dar a um tempo de caminho para que ele esteja. Ah! Que legalmente? Eu acho que... Bem... Não sei, mas... Ou eu não vou te dar de muito tempo? Mas eu não posso falar de que ele se tivesse deixado muito antes da casa. Não é uma lagô, tá pedindo conselho ali, tomou... Você pode ter uma boa ideia de que você se tornou? Você é uma pessoa importante, né? Sim, uma pessoa importante. É por isso que eu quero me apoiar a Vivi. Se você estiver com a mesma coisa, é isso mesmo. Se você não me lembra, eu não sei se você não me lembra. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a resposta não muda. Mas eu acho que a resposta é a mesma coisa. Viby-chan está se preocupando com a resposta. Eu não sei se você não aceita. Vamos, Luffy. Ok, vamos! Vamos, vamos para o Palácio! Está fechado! O que foi, Luffy? Eu esqueci de fazer isso! Vamos fazer isso! Primeiro, vamos para o Palácio! Eu estou com dificuldade de achar o... Ah, é que estava atrás do guarda! Não pode pegar! Tá bom! Então vai ter tipo... Ativar algum evento em algum ponto. Ah, bem que eu estava tentando usar a viagem rápida. O jogo cortou as nossas asinhas. Luffy... Todos... Muito obrigado! isha... Você tem... Seja chamada para o Soviets em que não czasarem bem... Não como se acho. Não tinha pensado. Não tinha pensado. É uma possibilidade de passar um sukazinho. Um будто caso esta de vida mais ouro. Gia, perig�an Мос? Acho que foi lá. Ou tem difícil ser, mas... Então você não Não é? Né, Kalu... Você... Como você está fazendo? Fuee... Fuee... Se esse cara está no meio dos inimigos, eu não posso tirar o seu corpo em casa. Ok! Mas, por isso, o que vai acontecer é isso! Isso é o印 de um lado esquerdo! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, o bando do chapéu de palha deixa Alobarna e parte para a nona rana, onde o Mary os aguarda. E aí, deve ter mais cena. Não! Ah, faz tanto tempo, mas a missão era isso do cubo mesmo. Ah, e o porto era depois na caverna ali, se eu lembro direito. Cara, vamos lá. Ah, sim. Talvez, com aquele momento. É verdade. Mesmo que a gente tenha um pouco de vida, o Bibi não tem um pouco de vida. E aí, a gente tem que ter um pouco de vida. Mas, a gente tem que ter um pouco de vida. Ah, vamos lá. Aperta para coletar esses itens. Tem umas conchinhas... Olha a conta! Bom, não sei quando vai ter outra chance de pegar mais disso, então... Bom que a gente fez a limpa. Foi bem feito esse time-lapse aí do nada? É difícil! O avião está chegando! Por que? Você tem um lugar diferente com você! Aperta assim. Vamos, Rufy! Aperta 12 horas! Todos! Vem! 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 Vem... Obrigado! Eu quero fazer um jogo, mas... Eu, porém, amo esse país! Então, não vou fazer isso! Hum... Então... Eu... 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 Painelzinho clássico pra caramba! Um dos melhores finais de arco, mas com... Exatamente faltou a trilha sonora... Empolgante de zona ali no... No anime toca até o... O Yara ali na hora! Vivi está otimista como sempre! Que bom que a vimos! Uma jornada de memórias! Pode ser que nem tudo seja legal! Foi beleza, mas também fiquei feliz de ver o Karu! Cara, a verdade das memórias é tão cansativo quanto na vida real! Eu não tinha certeza de como isso acabaria no começo! Mas nós vimos a Vivi novamente e foi uma bela aventura! E você, Luffy? Eu sinto que recuperei a força que havia perdido depois que resolvemos a questão e ela basta! Certo! Ah, com certeza ele já é o mais forte agora! Subiu um monte de nível, pô! Enfim... Isso é tudo que você quer fazer? Ah, que opção que teria também! Vamos voltar! Certo! Então... Por aqui... 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 Por e 2... Enfim... Por aqui... É legal que ela tem a manhã toda, né? Parece que fez isso muitas vezes, né? Tipo, rotineiramente na ilha, ela leva a galera pelo cubo e tal. Ah, voltamos. Vale a pena fazer isso só pra ver a Vivi de novo. Não foi fácil mesmo, já sabendo como foi. Você nunca sabe o que vai acontecer. Olha o shopping todo deslumbrado ali. Acho que estamos um pouco mais fortes agora. Ah, tem certeza, na real. Meus movimentos estão começando a ficar em forma de novo, então meu poder está retornando, como a Lynn falou. Não foi exatamente como lembrávamos, como a Lynn disse. O nome Wafford apareceu na história pela primeira vez há 200 anos. Os relevos entalhados no templo mortuário de Alabasta confirmam isso. Mas ao olhar pra essa ilha, esses lugares parecem existir mesmo antes disso. O que aconteceu nessa ilha há 200 anos? Não é de perguntas, Robin. Essa foi tua pesquisa, então, secreta. E aqui no livrinho é o quê? Sobre os piratas. Ah, ali é pra rever eventos da... Da história? Faz um tempo desde que os piratas apareceram. Eles são tão estranhos com suas roupas esquisitas e histórias idiotas. Podem estar quietos agora, mas piratas são hostis por natureza. Quero afugentá-los o mais rápido possível, mas o ádio disse pra não fazer isso. Não tem como eles serem bons pra Wafford. Ah, são registros da Lynn, né? Eu visitei um reino desértico chamado Alabasta. Eles lutaram contra um inimigo poderoso pra ajudar uma velha amiga, a princesa. Mas o que significa ajudá-la só porque ela é uma amiga? O que é amizade pra eles? É isso aí. Deve ter, então, vários registros conforme for progredindo no jogo. Habilitando mais e mais logs ali. O cubo foi absorvido e a força dos chapéus de palha foi recuperada. Ah, ali ó, ganhou a gear second. Um monte de golpes ali. Pra todo mundo, basicamente. Ah, agora eu vou poder equipar mais coisa também, ó. Bem legal. Valeu pra... Não sei se pra todos ou só praqueles ali, mas... Todo modo foi bom. Não sei se pra todos. Não sei se pra todos. E aí... Exato. E aí, em cima de eles me retornaram um novo cãozinho que se enganasse. É livre. Exato. Habilitando o bairro e o cãozinho. Então aí, todos os pontos de viagem em Yosin e Alabasta estão abertos. Ah, a gente vai poder voltar pra lá quando quiser. Veio o troféuzinho de bronze por acabar o capítulo 2. E aí, eu não sei se agora o capítulo da ilha é tão grande aí, ó. Colosso de Vento e Ruínas da Poeira. Se vai ser mais na linha do capítulo 1 ou se agora é tudo do tamanho do capítulo 2? Ah, você está bem, Rimm? Você parece que a顔色 é ruim. Não, não é, eu não tenho preocupação. Você já está voltando? Não tem um dia ainda não, né? Ah, você está falando assim, né? Um dia? Em memoria e no mundo real, não tem tempo de tempo. Bem, eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que eu tenho um grande cubo que eu tenho que encontrar um lugar de um lugar de um lugar de um lugar que eu tenho que fazer. Se você conseguir se preparar, eu vou começar. Eu vou te dar uma voz. Ahahahah! O que é isso? Você tem um cara estranho! É um instrumento de alguma coisa. Não é um instrumento que eu tenho que fazer. Choppa, você pode ir para você. Eu sei. Bem, eu acho que eu acho que tem algo que tem antes de fazer aqui, mas eu acho que não posso fazer isso. Não posso fazer isso? Você está destruindo? Bem, eu acho que é muito bom para mim. Eu vou perguntar para o Rim. Então, eu vou perguntar para o Rim. Você viu o Rim? Você vai lá? Eu sou aqui. É lindo. Isso é um mucachic. Você vai fazer um sistema de informações que você vai fazer. O nome é Mukchee. Então, o Mukchee vai fazer o que você vai fazer? Vou explicar. O que é isso? Eu sou uma pessoa que não vai ser uma fonte de sangue. Se você for 4, você pode usar uma pessoa que está em uma vez. Mas se você for 1, você não precisa de um. Ah, se você for 4, eu vou fazer uma fonte? Eu vou fazer uma fonte de sangue para você. Eu acho que se você for 1, eu não vou fazer uma fonte de sangue. Robin aprendeu como usar o sintetizador. Então agora a gente pode fundir acessórios, ó. Você pode usar o sintetizador de acessórios em acampamentos e tavernas. Funda dois acessórios pra fazer um ainda mais forte. Espaços de efeitos abertos em acessórios são necessários pra fusão. Acessórios sem espaços abertos não podem ser fundidos. Se o espaço de efeito de um acessório estiver bloqueado, aumente o nível da fusão, a habilidade de campo da Robin, pra liberá-lo. Ao fundir acessórios, você pode obter um resultado concluído, sucesso ou triunfo. Os atributos que são passados são afetados pelo resultado da fusão. Quando você obtiver um triunfo, o dobro dos atributos será passado. Fundir acessórios fará com que o acessório absorvido seja consumido. Acessórios roxos são muito preciosos, só podem ser usados como acessório base. Mesmo que acessórios com vários efeitos sejam absorvidos, só um dos efeitos possuídos originalmente pode ser passado. Efeitos fusionados podem ser removidos na loja Yoycer. Hum, parece complexo, tá? Acho que vai ser meio tentativa e erro isso aqui. Mas, obviamente, a gente vai tentar se já... Já puder usar. A gente tem que botar, inclusive, a... Vamos voltar para a nossa roupinha tradicional. Aí tem mais de uma para o Luffy? Ainda não, né? Como é? Defio Novo Mundo, sim. Tá aí. Pronto. Agora está todo mundo com a... Com a roupinha aí mais moderna. Eu vou ficar aqui esperando por vocês. É verdade, Brook, tá? Tem que participar das aventuras aí depois, pô. O pessoal sempre parece estar se divertindo. Eu disse a Link que, apesar de estarmos longe da Vivi, ainda somos amigos. Mas foi difícil dar adeus a Vivi, mesmo no mundo das memórias. Ah, vamos cozinhar alguma coisa aqui? Se tiver alguma receita nova... Não tem. Se for ver, a gente tem todas as receitas que existem já. Será? Boa, Luta, pessoal. Tudo correu de acordo com o meu plano. Vamos ver aqui também se tem alguma novidade. Não. Nós conseguimos derrotar o maldito Crocodile, mas preciso ficar mais forte. Não sabia como ia ser, mas nós conseguimos. Afinal, a gente sempre consegue, não é mesmo? Precisa de um acessório? Sim, vamos lá, Robin. Esses aqui não pode usar, então. Mas pode usar o... O coxo. Então vamos ver aqui, onde? 200 de vida... Com outro de... Ok, ele pode usar esse... Ah, tá. Esse aqui também é de vida. Aí seria 200 mais 220. Vamos ver se isso... É, tipo, eu não entendi direito se ele... Ele tá somando os dois aí? Ficou um de... Quase antes e pouco. Deve ter ficado, porque ele acumulou efeitos, né? Esse aqui de ataque. Aí você faz com outros... Parecidos aqui, ó. Por exemplo, de... Coragem ou um que ataca ainda mais? Tudo pronto. Quero conseguir o... O triunfo lá. Agora vamos fugir com... Coisas variadas ali. Interrogação... Tá. Olha, é um sorteio, basicamente. Eu acho. Cara, tem muita, muita coisa ali pra fundir. Vai ter um troféu de entusiasta da fabricação. E isso aqui vai ser útil pra caramba, eu acho, no geral. Porque o... Aí a gente vai equipar itens que... Ocupando, talvez, o mesmo espaço geral. Ah, o triunfo. Agora deu bom. Isso aí. Tipo, todos os personagens vão receber... Boost fazendo isso aqui. Talvez eu tenha um pouco mais. Vamos lá, eu tô fazendo aqui que aí, tipo... Depois a gente escolhe... O que que vai fundir... Com o que é a... E aí botar... Diferentes equipamentos também, quando tiver... Agora já fundiu o que dava, tá bom. Então é hora da festa aqui, vambora. Vamos lá, é uma espécie! Não, eu vou mudar isso aqui. Não, eu vou mudar isso aqui. Agora, vamos lá. Aqui. Uhum. E aí vem ali. E aí, tá bom. E aí? Ali é viagem rápida. Ah, ele deixaria ir pra memória, se a gente quisesse? Não, ele não deixa nem mexer naquele ali. Só que é que a gente fale logo com Adio. Então... Adio é... Acho que está em cima de baixo, né? Todos, você está preparando? Hum... Eu acho que eu acho que é que eu não vou lutar com ele, só que está com um item. Nossa, cara, aquilo ali é um cubo? Ah, não, um diário. Se bobear, eu nem sabia disso até agora. Deve estar só aqui nessa ilha principal também. Estão prontos? Se bobear, ainda não. Avise quando estiverem prontos. Ah, já estão partindo? Então vou socializar com a Lin enquanto estiverem fora. E o Hoho, a Lin não está aqui. Parece que ela está me evitando. Não. Calma, Brook, não é pra... Está ali, ali, pô. Não está te evitando. Está só ali em cima. Era... Era o que eu queria. E eu não fui. Era um... Um ponto pra gravar que está aqui do lado. A gente fez um monte de coisa e não tinha... Salvo ainda. Agora sim. É que levou umas 13 horas pra conseguir passar do... De alabastas numa boa. Agora estamos prontos. Certo, vamos nessa. O próximo colosso está nas ruínas da poeira. E aí, vamos lá. O próximo colosso está nas ruínas da poeira. O próximo colosso está nas ruínas da poeira. Amando aí, mas... O importante é que ele voltou pra equipe e dá uma moral se tiver. Um amigo difícil no caminho, sei lá, não... Não vai dar muito rolo, não. Caraca, do lado também. Aí realmente facilita bem, né? É ele. Olha lá, né? Agora a gente pode explorar as ruínas da poeira. Então essa esfera é a chave pra quebrar a barreira. Sabe, tinha um pedestal igual na frente das ruínas do trovão. Mas esse parece quebrado. Parece que sem a esfera não vamos conseguir entrar. Ok, vamos lá. Então realmente você vê que tem poeira aqui. Tá, e aí... E aí vamos lá que a gente tem vários preparativos que eu quero fazer. Aqui... Primeiro cubo eu não sei se tem algum, zero, 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 tá ok, então de cubo não tem nada de mais, agora de equipamento, inclusive tá cabendo, é que estão todos aqui gastos, já não, tem esse aqui também, dá pra girar, dá, que aí cabe aqui também, ó, ah, tem equipamento recomendado, deixa eu ver o que ele faria aqui. Vamos botar o Luffy com um bom ataque, porque bem ou mal ele tá sempre, ah, isso aí, e aí, o que que deu ali, tá, tem algum sobrando aqui, eu precisaria dos, não, como é, o, ah, os ouro não tem mais espaço, ok. Mas a Anami eu acho que tem, ah, tem, ó, tá ali tudo lá, ah, é, ó, os ouro não, então ele, ele botou aí algumas diferenças, alguns personagens estão com espaço sobrando, e outros nem tanto, eu quero que ela, hum, tá. Entendi, ó, só botaria ali o que tá adequado aí, isso não tem nenhum ali de, de PT, que doideira, né. Bom, a gente pode aumentar o, o ataque dela, ó. Cara, o do Zop, cabe muita coisa. Isso não tinha mais nenhum solto, a gente vai ter que depois dar uma... Dar uma olhada nisso. Todos os outros ali estão equipados, ó. O do Chopper tá lotado. O da Robin tem um monte de vaga, mas não tem o que botar ali, então tá. A gente fortaleceu, então, tipo, alguns dos personagens. Vamos deixar gravado aqui, de novo, também, que agora a gente tá no comecinho aí do capítulo 3, né, as ruínas da poeira, ponto de experimento de areia movidiça. Deve ser todo um templo aqui também, e por ser todo um templo, e por ter novidade, eu acho que... Pra ficar bem estruturado aqui na nossa série, a gente pode ver isso aqui no capítulo seguinte. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se essa for sua primeira vez no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro de todos os lançamentos, não perder nenhum novo vídeo que a gente tá a todo vapor aqui na nossa série de One Piece. Ó, você ativa o sininho aí pra não perder as notificações, e tanto novatos como veteranos aí, se você puder deixar o seu joinha pra dar uma moral, se puder deixar um comentário, se puder compartilhar o link nas suas redes sociais ou com seus amigos, ajuda demais o canal a crescer. Obrigadão aí, de todo modo, espero ver todo mundo na sequência. Valeu, galera, aquele abraço, e até a próxima!